interrompi, eu também tô escrevendo um livro, é um livro de autoajuda, né? É conversando com os casais, eu, aliás, na verdade, são dois livros, um já tá no final e o outro eu tô começando agora. Esse livro de autoajuda é pra ajudar os casais, pra pra reativar o relacionamento. O fogo. É, o relacionamento. Então, nos shows, a gente tá fazendo uma pesquisa, eu pergunto, quem é mais sincero, o homem ou a mulher? Tá. Aí, três, quatro mulheres levantam a mão, as mulheres são mais sinceras e tudo mais, mas os homens têm se sobressaído, os homens são mais sinceros. Aí, eu pergunto, qual é a mulher que gosta de dar pro ex-marido, ex-amante, ex-namorado, ex-qualquer coisa? Duas, três, levanta a mão, eu agradeço a sinceridade. Aí, você pergunta, qual o homem que gosta de comer a ex-mulher, ex-amante, ex-namorado, ex-ficante? O baile todo levanta e berra, né? Aí, eu mando o... A abertura do livro é prefácio, né? Aí, eu mando o prefácio. Vou te dar-lhe um papo, vou dizer como é que é. É falta de talento recorrer a ex-mulher. Se liga no meu papo, se liga no que eu digo. É falta de vergonha você dá pro ex-marido. Se vocês se separaram, alguma coisa aconteceu. Ou ele arrumou outra, ou pra outro você deu. Por favor, me dê um papo, porque eu quero entender. Porque ele te procura somente para mim. Faz carinha de santinho, faz cara de pamonha e você só dá pra ele porque você não tem vergonha. Aí, a mulher vai na hora, entendeu? É um... Alta ajuda, compadre. Poesia, mano. É, poesia. E...